E aí galera, foi inscrito no vídeo de hoje, mais um vídeo de Minecraft, galera, hoje é um Minecraft Map bem diferente O que tem de diferente nesse mapa, né? Esse mapa é um Love Tester, pra quem não sabe, é Love Tester, aquele jogo antigamente se jogava botar a mão do menino e da menina E sair a porcentagem de relação que você tinha entre ele e ela Era mais ou menos isso, se eu colocar a mão do menino da sala, nunca dava certo Brincadeira, galera, o criador desse mapa é o Mumbo Dungo, é um Mumbo Dungo, espero estar falando o nome dele certo, né? É um YouTube americano, não sei se ele é americano, não sei se é americano ou inglês Bom, ele é o criador desse mapa, eu fui precisar ontem, sim, se alguém tem usado o mapa, eu tenho deixado esse mapa salvo pra gravar E o Piu Minecraft soltou esse mapa, gravou um vídeo sobre esse mapa Se você quiser ver o review dele sobre esse mapa, vai estar na descrição do vídeo dele, no canal dele, vai estar na descrição do vídeo É o Piu Minecraft, caso eu esqueça de colocar o nome do canal dele Mas bom, galera, vamos lá É o seguinte Tem a parada aqui O nome 1, o nome 2, você tem que colocar dentro desses baús Então vamos colocar o nome de uma galera aqui, né, que a gente conhece Vamos começar pelo... Aqui, o jogo tá sem som Ó, eu amo quando o jogo fica sem som Bom, agora o jogo tá com som Vocês escutam o barulho dos trilhos lá atrás Bom, vamos pegar aqui no baú, tem um papel MUMBO Parece até o nome MUMBO, que é o criador do mapa É bom Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos começar, né, avacalhando, né Vamos colocar o Thaís O Thaís é uma pessoa legal Agora colocamos aqui O Febatista Porque é um nome legal Febatista E vamos ver a porcentagem de amor entre eles Ou esse vídeo Mas ele tá aí Febatista, coloquei Agora vamos olhar a porcentagem E deu Vamos, 3, 4, 5 Peraí, 5, 6, 7 Tem 10 10, 50% de amor É, não tem amor nenhum Febatista e o Thaís Agora vamos testar MTW MTW não é uma palavra poderosa A gente tem que testar essa palavra MTW MTW, aqui é o Mike E o Pack Vamos ver se aqui é real Se realmente existe Pack Colocamos aqui dentro O Pack E o Mike aqui Vamos ver se é real, galera 50% não existe, galera MTW não existe Olha aí, tá provado aqui pra esse mapa Vocês sabem, né Que esse mapa é tudo ficção Tem um negócio atrás de redstone Que é aleatório Que mostra que é aleatório O resultado de sair disso aqui Espero que vocês entendam essa parada Agora vamos testar outros youtubers Porque na minha cabeça tem youtuber homem Vamos pegar aqui Opa Beleza Vamos testar aqui Outro youtuber Que eu tenho uma dúvida É o Baixa Memória Deixa eu testar o Baixa Memória Com o Authentic Será que dá? Eu não sei se dá Com o Authentic Oi, esse vídeo vai ser muito longo Vamos colocar aqui Authentic Baixa Memória Vamos ver o que deu Rapaz Deu 60% É mais que o normal, galera Tem alguma relação entre os dois aí Agora vamos fazer aqueles testes Que são os piores Não, um teste, né Que pra mim É ruim Porque eu tenho que fazer esse teste Vamos colocar aqui no lado JVNQ Meu Deus Por favor, jogo Me salva E desse lado Vamos colocar A senhorita Galera já sabe A galera pediu Então eu vou colocar aqui já, né Esqueci o nome dela Pera Ah, lembrei Ah, lembrei Beleza Vou colocar aqui Clíniquei Ó, vocês vão ver que não vai dar em nada Tá certo? Meu Deus Tá vendo? Não deu nada Deu 50% É uma coisa normal 50% Fosse 90% É outra história Mas como vocês estão vendo Eu vou até repetir o teste aqui Pra realmente Vocês confirmarem Porque eu tô com medo E agora que eu tô repetindo o teste Tô com mais medo ainda Que dê resultados positivos Aqui Vai dar merda Vai Vou até repetir o teste Pra ver o que vai dar E nada Aí Mesmo resultado Nada de J JQZ JQZ Nada de JQZ Agora vamos testar Agora Um CD6 Primeiro vamos testar aqui Nossa, grande amigão Eu poderia estar testando Homem e mulher Mas é da hora de testar Homem com homem Que fica mais engraçado Pelo fadê Ferrar os amiguinhos Vamos testar aqui O Ed O grande Ed Eu vou testar o Ed Duas vezes Porque Ed é meio duvidoso Se você olha assim pro Ed Se você olha assim pro Ed E fala Ih, rapaz Esse Ed Deixa eu abaixar aqui Um volume Tá uns carrinhos Correndo lá atrás Beleza Agora vamos colocar aqui O Ed Tem dois Ed Vamos colocar aqui O Marcos O Marcos BSG E o Alvinho Gamer Porque o Alvinho é meio também duvidoso Não é assim, Alvinho Estarquinho Vamos colocar aqui Vamos ver o que vai dar Estarquinho E o Ed Deu e Pô Rapaz Galera Temos uma relação aqui De CDC Aqui De Alvinho Ih, rapaz Vamos testar agora O Marcos E o Ed O Alvinho foi o preocupante Até agora Olha só 60% É Você tá duvidoso Foi duas vezes Mas bom, galera Tá na hora de revelar o segredo desse mapa O segredo desse mapa é o seguinte Tem esse carrinho aqui Que ele fica rodando E quando eu coloco os dois papéis Ele para E quando ele para Define o resultado Agora ele tem que parar Né, filhão Ih, eu caí Rapaz Calma Se eu conseguir quebrar um dos trilhos Eu acho que eu conseguir fazer um resultado Sei lá Pera aí Aí Parou aqui Parou aqui Não deu em Não dei em nada Ok Agora tem que colocar um bloco aqui em cima É, não dei em nada também Eu não sei o segredo dessa parte não Se você quer esse trilho aqui Que foi mexendo Quando eu coloco As duas paradas Lá Os dois nomes Esse trilho para E ele Ele meio que sai randomizando Né Após a citagem De amor Mas então é isso Se você gostou do vídeo Se gostou do seu like Embaixo Lembre-se de ser apenas um mapa De brincadeira mesmo Com meus amigos Então é isso Galera Valeu Beijos E até Móis Fui